Convidar para uma matéria super legal que a gente vai assistir agora, que é o seguinte. Camila Galetti foi lá com o querido Alexandre Gameiro, não é isso, Glaucia? E é uma matéria bem bacana, que eles vão contar como que é possível aliviar as dores e tantas outras questões com uma acupuntura. Vocês sabem que o Ale, um beijo para o Ale, estou com saudade de Ale Gameiro, ele é um craque dessa área. E assim, não só nesse período que a gente está vivendo, mas é o tipo da prática que você tem que levar para o seu ano todo e para sempre. É muito legal. Primeira parte, a gente assiste agora. Que bom que as terapias alternativas estão cada vez mais populares. A acupuntura, então, nem se fala. E já está mais que comprovado que ela ajuda muito na nossa qualidade de vida. Por isso, hoje, eu vou conversar com um especialista e ele vai explicar sobre uma técnica feita especificamente nas mãos, chamada acupuntura coreana. Já ouviu falar? O Alexandre já está me esperando. Vamos lá conhecer? Bom, me conta tudo o que eu quero saber dessa técnica, porque a acupuntura, sim, é uma técnica que ajuda demais na nossa vida, que melhora muito a qualidade de vida de tantas pessoas, né? Com N tipos de problemas, né? E agora a gente vai falar da técnica que é acupuntura coreana. O que é essa técnica? A coreosurgi-chin. Acupuntura coreana pelas mãos. Então, nós usamos um microsistema. Esse microsistema, né? Dois microsistemas, aliás, né? Que representam o nosso macrosistema, tá? Então, baseado nisso, eu tenho uma condição de averiguar a condição energética do paciente e, através dos pontos nas mãos, fazer um tratamento. Olha só. Então, assim, nas mãos, nós temos os pontos de todo o nosso corpo? Os vários meridianos, né? Que representam órgãos e vísceras e as suas funções e os vários pontos pelo corpo. E qualquer pessoa pode fazer, por exemplo, crianças, bebês, não sei. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. O que a gente vai ter, bom senso, é lógico, de uma criança, não vai aceitar bem uma agulha. Tá. Então, eu tenho outras terapias dentro da técnica, como mocha-bustão nas mãos, terapia com plaquinhas metálicas, que são os apongues. Tenho outras terapias que posso empregar naquele momento pra criança e fazer o mesmo tratamento. Agora, essa técnica, que é feita nas mãos, que é a acupuntura coreana, ela dói menos do que a técnica chinesa? Olha, ela é muito segura, muito eficaz e a profundidade das agulhas é no máximo de 2 milímetros. Então, nós temos agulhas que são muito pequenas e finas. Só pra me demonstrar aqui pra vocês. Olha, ela é bem fininha mesmo. Ela é bem fininha a agulha, né? Tá. Aí, eu acho que não dá nem pra enxergar de longe, mas a penetração é mínima. 2 milímetros ao máximo. Então, quase não sente. É aquela picadinha. Depende da pessoa, da sensibilidade. O que eu não preciso é estimular a agulha depois, como na sistêmica, né? Tá. Na acupuntura sistêmica. Então, isso já é uma coisa interessante. E a informação das mãos com o cérebro é muito intensa. Então, qualquer estímulo que eu faça, essa informação é pro cérebro rapidamente. Vamos começar, então? Vamos. Eu tô aqui, até falando pra ele, uma das dores mais comuns, eu acredito que você receba muito aqui no seu consultório também, seria a dor de cabeça, né? Sim. Quem não tem dor de cabeça em algum momento, vou falar até que hoje pela manhã já tinha acordado com aquela dorzinha de cabeça. E aí, como é que é feito o procedimento? Então, a dor de cabeça pode ser uma variante de vários desequilíbrios. Tá. Mas eu vou fazer, vou averiguar, vou fazer um diagnóstico rapidinho em você, né? Só avaliar esse lado também. Tá ok. Esse equilíbrio principal tá aqui e as funções da vesícula também desequilíbrio, no seu caso. Olha! Da vesícula? Isso. Gente! A gente, quando fala vesícula, não é exatamente só o pensamento da víscela, mas as funções desse meridiano. Tá. Entendeu? Certo, certo. Então, eu vou colocar alguns pontos, né? Que podem controlar isso em você, né? Esse é um pontinho do estômago, né? Do estômago? Do estômago. Tá. Pontinho da vesícula. Esse é um pontinho do fígado que eu vou utilizar também. Vamos virar. E eu tô percebendo já nessas primeiras aplicações, esse é o ponto, pode continuar. Esse é um pontinho da vesícula. Da vesícula. Que vai fazer a analgesia que eu preciso em você. Tá. Tá? A dor de cabeça tá concentrada mais nas laterais, é isso? Isso, nas laterais. Tá, ok. Então, nós vamos colocar um pontinho que é a principal da cabeça, tá? E aqui já seria o suficiente, mas no seu caso, seria interessante colocar esse ponto também. Que é um pontinho da vesícula na sua cabeça. Pronto. Olha, que interessante. Isso já seria o suficiente pra acalmar isso e fazer essa analgesia a princípio, né? E quanto tempo tem que ficar com essas agulhas? A aplicação normal, depois que eu termino toda a aplicação, é 30 minutos. 30 minutos assim? Com as agulhas, isso. Tá. Depois retira-se as agulhas e aí eu posso fazer um complementar disso se houver necessidade. Outras terapias complementares, como a mocha bustão na mão, ou a terapia dos apongues na mão. É, isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque você usou agulha agora, mas tem outros tipos. Dá pra gente demonstrar também? Posso demonstrar nessa mão, por exemplo, a técnica com os apongues. E depois a gente pode utilizar as plaquinhas na outra mão, a mocha bustão na outra mão. Tá. Essas são os apongues, são plaquinhas metálicas, né? Essa aqui é de um ponto só. Então eu poderia fazer aquele mesmo tratamento aqui, ó. Eu coloquei o pontinho do estômago. Certo. Eu vou colocar o pontinho da vesícula aqui. E tem que ser nos dois lados? É, normalmente eu faço o equilíbrio dos dois lados. Dos dois lados. É, exatamente. O pontinho aqui do fígado, né? Então são íons que vão, íons negativos que vão estimular a função energética daquele ponto, né? Certo. Eu posso colocar aqui o pontinho da cabeça. Vindo um pouquinho. Eu posso fazer o estímulo aqui do pontinho da vesícula. Lógico que o diagnóstico desse lado seria diferente, então eu utilizaria outros pontos dentro da necessidade, tá? Certo. Como é demonstração, só a gente vai utilizar os principais pontos aqui. Eu vou utilizar esses pontos. São cerca de quantos pontos que existem nas mãos? Mais de 345 pontos em cada uma das mãos. Olha só. Essa técnica é que se chama apongue, certo? É. São os apongues, são as plaquinhas metálicas. Ela fica durante quanto tempo coladinha na mão? Esse pode deixar mais tempo. Eu posso colocar em você, por exemplo, você vai pra casa, eu falo pra você retirar amanhã. Então pode ficar 12 horas na sua mão. Legal. Então pode ser uma coisa mais totalmente segura e pode ficar um período maior nas suas mãos. Tem que apertar? Não. Não, não tem necessidade de apertar. Tá. O estímulo energético das mãos é muito sensível, é muito superficial aos meridianos. Qualquer estímulo já é o suficiente. E eu sei que existe uma outra técnica também. Sim, a gente pode complementar o nosso tratamento com a mocha-bustão. Mocha-bustão. Isso. O que é essa técnica? No caso da mocha específica para as mãos, é feito com esse pequeno bastão aqui, né? Tá. Feito de artemícia. Essa erva é artemícia. Ah, é uma erva. Isso. Essa erva é em combustão, ela gera um fluxo energético, que é altamente tonificante. Então é eficaz para estimular os meridianos, desobstruir esses meridianos. Ele pode tirar a umidade desses meridianos. Então é altamente tonificante. Então eu posso complementar numa prevenção de saúde, eu posso indicar isso pra você como tratamento preventivo, ou aplicar complementando o próprio tratamento do dia. Vai ter hoje também? Vamos lá. Opa, então vamos demonstrar. Vamos lá, vamos tirar essas agulhas aqui, né? Tá bom. Tirou as agulhinhas. Isso. Agora eu vou acender, né? Tá. Olha que interessante. Esse eu nunca tinha visto. Aí eu sempre vou... Aqui eu vou usar o pontinho, que é o pontinho do umbigo. Tá. Como exemplo, né? Eu poderia aplicar em outros pontos também, por exemplo, né? Tá. Aquecido inferior, a parte do útero. Olha só. É um tratamento básico, energético em você. Entendi. E aí eu, conforme isso vai esquentando, né? Você vê que tem um furo aqui do lado de baixo, né? Certo. Onde a energia vai fluir pro ponto, né? E conforme esquenta, eu vou conduzir isso tirando e colocando. Ele vai... Eu vou sentir quente? Eu vou sentir queimar um pouquinho? Sim. Conforme a mocha vai queimando e se aproximando mais do ponto, vai ficando mais quente. E aí é o momento de tirar um pouquinho pra refrescar. A ideia não é queimar o ponto, né? Tá. Tirar, colocar de novo. É esquentar. Colocar de novo. Por quê? Eu quero usar o máximo da energia dessa erva, né? Então vou deixar queimar até o finalzinho. Olha, eu adorei conhecer essas técnicas. Realmente eu fiquei, assim, encantada. A acupuntura realmente surpreende a gente. Eu acho que é muito legal nós falarmos sobre isso. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais qualidade de vida, né? Sim, as pessoas deveriam, sim, utilizar isso. Então fica a dica. Adorei. Muito obrigada. Agradeço por ter aberto as portas aqui da sua clínica. Gostei muito de conhecer. Espero que vocês tenham gostado também. E fica, olha, a dica mesmo, porque eu já vou ficar aqui fazendo o meu tratamento. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Ai, que máximo, gente. Primeira parte dessa matéria linda. Um beijo, Camila Galetti. Um beijo, Alexandre Gameiro. A segunda parte vocês acompanham amanhã no nosso programa especial, na terça-feira de Carnaval. Mas eu já vou deixar antecipadamente um agradecimento ao CEPAVE, ao Centro de Estudos e Pesquisas, Atitude de Viver. O contato deles para você falar com o Alexandre Gameiro é o 97271-4850. 97271-4850. Vocês já encontram todo o trabalho dele. Um beijo. Segunda parte vocês acompanham amanhã. Agora é o seguinte. Tchau, tchau.